A Virgínia Fonseca lançou um perfume e causou muita polêmica pessoal, mais uma vez ela vem sendo acusada de alguns crimes e vamos ver aqui o que aconteceu afinal de contas. Bom, a Virgínia foi lançar o perfume lá no Emirados Árabes, lá em Dubai, não poderia ser diferente, assim como aconteceu com a base, com o batom, agora com o perfume também ela foi cancelada. Bom, lá no Emirados Árabes, a religião predominante é a muçulmana e a Virgínia se vestiu como uma muçulmana, só que de forma mais exagerada, com brilho, uma roupa mais colada, coisa que as muçulmanas não fazem, né? Lá é cultural, que não mostra nem partes do corpo, assim, e a Virgínia se vestiu de uma maneira mais sensual e o resultado foi esse daí. E aí, pessoal, o que acontece? A Virgínia lançou esse perfume que é o Red We Pink e é claro que a galera cancelou ela e muito por ela se vestir como uma muçulmana. Pra vocês terem uma ideia, comparando com uma religião que é mais comum aqui no Brasil, que é a religião católica, compararam como se a Virgínia tivesse ido pra Itália, lá no Vaticano, e se vestisse como uma freira, assim, de maneira mais sensual, de maneira exagerada, pra lançar um produto. Então, seria tão ofensivo quanto. Então, assim, pessoal, é claro que a Virgínia errou nesse ponto e errou muito e merece aprender, mas a internet tem que aprender a educar e não cancelar, né? Eu acho que esse que é o ponto específico aqui, porque estão cancelando a Virgínia, já estão querendo boicotar o produto dela e eu acho que ela deve sim pedir desculpas, deve reconhecer o próprio erro, mas também ninguém merece ser cancelado, né? A não ser que a pessoa cometa algo muito grave. Mas outro ponto sobre esse perfume específico é porque houve aí uma suspeita de plágio, pessoal. Estão acusando a Virgínia de ter plagiado um perfume gringo, que é o Bacarate Hauge 540, acho que é esse o nome, não sei se eu tô falando certo, tá? Mas a embalagem é muito parecida, os dois são vermelhos. Eu acho assim, a galera tá acusando de cópia, mas não é tão parecido quanto estão dizendo, porque em cima, assim, no da Virgínia é redondinho e o outro é mais quadrado. A embalagem é até parecida, mas mais por ser vermelho mesmo e não por parecer. Parece, mas não tanto quanto estão dizendo. Só que o ponto aqui é porque a galera tá falando que a Virgínia não só teria copiado a embalagem, como também a fragrância. E eu já não conheço a fragrância nem do Bacarate e nem do perfume da Virgínia, então eu não tenho embasamento pra falar aqui pra vocês, não tenho prioridade, mas é isso que eu tô falando. Só que o ponto que eu quero falar aqui pra vocês, galera, é que cópia no Brasil é muito frequente, não é só a Virgínia que faz. E talvez só a Virgínia ou poucas pessoas são canceladas por copiarem produtos aqui no Brasil. Por exemplo, a Anitta, a maioria das músicas que ela lançou foram músicas baseadas em músicas gringas, da Beyoncé, até o clipe era muito parecido, a batida de fundo. Enfim, é algo super normal no Brasil, pessoal. Só que poucas pessoas admitem isso. Quem admite? Vamos lá, poucas pessoas. O Danilo Gentili, por exemplo, ele faz o The Noite com o Danilo Gentili. Nada mais é do que uma readaptação do The Last Night com o Jimmy Fallon. O Flow Podcast criou ali o produto e tudo mais, só que eles deixaram bem claro que era uma readaptação do podcast do Joe Rogan, que existe lá nos Estados Unidos da América. Então, pessoal, basicamente o que acontece é o seguinte, todo mundo copia aqui no Brasil, só que poucos admitem. E eu admiro aqueles que admitem que estão se inspirando em outras pessoas e não que simplesmente lançam um produto sem falarem quem é o produto original, né? Então, de fato, não sei se a Virginia se inspirou em alguém ou não, mas se ela se inspirou, ela deve deixar claro isso. Ah, me inspirei, porque nada se cria, tudo se copia, não tem nada de errado em você se inspirar em outra pessoa, você se inspirar em outra coisa. Aqui no Brasil, praticamente tudo que faz sucesso, tudo que surgiu, já existia lá fora, tá bom? Não se enganem, tudo que vocês veem bombando aqui hoje é porque já tem outra pessoa lá fora fazendo e a pessoa aqui no Brasil só teve a inteligência de readaptar, de copiar o que estava acontecendo lá. Então, isso acontece demais, a Virginia não é diferente, a equipe de marketing dela talvez pegue muitas coisas da gringa e ela copia na cara dura mesmo. E eu acho que o único erro é não deixar claro que está se inspirando. Ah, tem que falar, tô me inspirando no perfume tal ou tô me inspirando na pessoa tal e ponto final. Se você falar, tá tudo certo, desde que não seja uma cópia, né, bem cópia mesmo. Cópia, plágio é crime, agora inspiração não. Bom, por enquanto é só meus amigos, até uma próxima e tchau!